Eu sempre peço quebra-mola aqui, mas eles nunca podem colocar, porque tem um cruzamento aqui, os caminhões e o carro passam com muita velocidade. Valeu prefeito, bora prefeito, Maria, Sra. Olha isso aqui. Olha o acidente aí de novo, o rapaz ali encerrou a perna. E o outro ali deitado no chão ali também está errado. A renda de flores aqui, os caminhões e o carro passam aqui com tudo. Só tem quebra-mola lá embaixo e o outro no tempo. Aí o rapaz foi fazer o cruzamento de lá pra cá, parece que encontrou sem olhar e o outro mano vinha lá de cima com tudo e acertou ele. Está ali. Eu sempre peço quebra-mola aqui, mas eles nunca podem colocar. Porque tem um cruzamento aqui, os caminhões e o carro passam com muita velocidade. Valeu prefeito, bora prefeito, Maria, Sra. Olha isso aqui. Olha o acidente aí de novo. O rapaz ali encerrou a perna. E o outro ali deitado no chão ali também está errado. A renda de flores aqui, ó. Os caminhões e o carro passam aqui com tudo. Só tem quebra-mola lá embaixo. E o outro no tempo. Aí o rapaz foi fazer o cruzamento de lá pra cá, parece que encontrou sem olhar e o outro mano vinha lá de cima com tudo e acertou ele. Está ali. Obrigado. Obrigado.